Paz e luz, muita paz e muita luz na tua vida Que a graça de Deus esteja sobre você Hoje e sempre, amém Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Que a graça de Deus te guie Até aonde você quer chegar Em nome de Jesus, muito obrigado a todos vocês Que assistem o jejum semanal e a pregação Alguns assistem só a pregação, outros assistem todo o jejum semanal Alguns ligam pra mim e dizem Pastor, o jejum semanal é a minha escola dominical Porque eu não assisto no sábado Apesar de participar do jejum, eu só vou assistir no domingo pela manhã Então pela manhã eu assisto bem tranquilo o jejum semanal E a palavra semanal Glória a Deus Um abraço a todos vocês Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Daqui a pouquinho estaremos falando o nome De muitas pessoas que estão participando conosco As cartinhas enviaram pra nós Olha só Nazaré de França Tem aqui Eu vou ler todos Está tudo aqui Muito obrigado a vocês que mandam suas cartas Para mim E que oram por mim Porque eu também preciso de oração Para que o nosso ministério cresça E consiga almas Transformação De almas, de vidas Precisamos ter cobertura espiritual Esta semana me dediquei ao máximo na oração E todos os dias de segunda a sexta Estou subindo um monte Com a lista de pessoas Ou com cartas Vou mostrar aqui Caiu aqui as cartas Cartas E as cartas que chegam Quem abre sou eu E estamos orando Fortemente por vocês Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Seja bendito, bendita Em nome do Senhor Jesus A palavra semanal De hoje Nós encontramos em Gênesis Capítulo 2 A partir de sábado Nós vamos falar muito sobre Gênesis E hoje iremos falar sobre Os princípios de Deus Deus rege a nossa vida Através de princípios E estes princípios Geram tendências Quando são obedecidos E também geram tendências Quando não são obedecidos Esses princípios são Universais Podemos ver aqui em Gênesis capítulo 2 Que Deus terminou E assim os céus e a terra E todo o seu exército Foram acabados E havendo Deus acabado No dia sétimo A sua obra que fizera Descansou no sétimo dia De toda a sua obra Que tinha feito E abençoou Deus no sétimo dia E o santificou E nele descansou De toda a sua obra Estas são as origens da terra Quando foram criados No dia em que o Senhor fez A terra e os céus E toda a planta Todo o campo Toda a planta do campo Que ainda não estava na terra E toda a erva do campo Que ainda não brotava Porque ainda o Senhor Não tinha feito chover Sobre a terra E não havia homem Para lavrar a terra E um vapor subia Da terra E regava toda a face da terra Então A terra era diferente Subia um vapor E plantou o Senhor Um jardim No Éden Do lado oriental E pôs ali o homem Que tinha formado Então Deus mesmo Fez um jardim E esse jardim Seria o escritório Toda a terra Nosso planeta Nós conhecemos E nessa terra toda Nós tínhamos O jardim Que era o escritório De Adão e Eva Ou seja O lugar A casa O lugar Do rei da terra E formou o Senhor E formou o Senhor Deus O homem Do homem Do pó Da terra E soprou As suas narinas O fôlego de vida E o homem Foi feito Alma vivente E plantou o Senhor Um jardim No Éden Do lado oriental E o Senhor Deus Fez brotar Da terra Toda a árvore Agradável A vista E boa Para a comida E árvore Da vida No meio Do jardim E árvore Do conhecimento Do bem Do mundo Pois bem Quando Deus Fez o homem Deus Não fez Robôs Eu sou Robô de Deus Então Engana-se A teologia Que acha Que nós Não fazemos Nada E que Deus É quem faz Tudo Inclusive A nossa vontade Vem dele Se fosse assim A história Da queda De Lúcifer A história Da queda Do homem Seria tudo Uma montagem Feita Pelo próprio Deus Mas quando Deus fez O homem Deus criou Princípios E deu A este homem Algo Muito perigoso Chamado Livre Arbítrio Mas se o homem Não tivesse O livre Arbítrio Certamente Deus Não teria Prazer Nele Porque se um esquilo Tem livre Arbítrio Se um jumento Tem livre Arbítrio Se um urubu Quer voar Ele voa Quer voltar Ele voa Volta Então Não teria Sentido O homem Não ter Livre Arbítrio Principalmente O homem Que seria O rei Da terra E Deus Não queria Se relacionar Com a parede Com o robô Deus queria Se relacionar Com o ser Filho dele Igual Igual a ele Em sua natureza Nós temos A imagem E semelhança De Deus E o que Nós podemos Traduzir Por imagem E semelhança De Deus Capacidade De escolha Capacidade De vontade Capacidade De decidir Alguma coisa Senão Nós éramos Um bando De abestalhados Dominados Como Fantoches De Deus Nós não Somos Fantoches E aí É onde Muitas pessoas Se enganam Porque as Pessoas Elas Pensam Que Deus Pode fazer Tudo E Deus Ele segue Princípios E às vezes Os princípios De Deus Não permitem Que ele Faça Alguma coisa Por que Pastor Porque Fere Princípios Exemplo A mulher Quer casar Com o homem O homem Não quer Então essa mulher Recorre Para Deus O senhor Tem que fazer Esse cara Casar Comigo Porque o senhor É Deus Poderoso O que Deus vai fazer Estuprar A vontade Do homem Transformá-lo Em um robô Não Ele vai Respeitar A vontade Do homem Ou da mulher A mulher Tem um esposo Esse esposo Decidiu Virar raparigueiro Eu vou Quengar Raparigar O que Que Deus Pode fazer Deus pode Mandar o Espírito Santo Mostrar para ele Que ele está Errado Agora Se ele Não quer Não quer Deus Respeita A vontade Do homem E Deus Colocou Como esse Respeito Duas árvores No jardim Do Éden A árvore Da vida E a árvore Do conhecimento Do bem E do mal A árvore Da vida Servia Para a manutenção Da vida Do homem Porque nada É eterno Só Deus É eterno Todos os anjos E tudo que Deus fez Tem um princípio Lei Princípio da necessidade E da manutenção A terra Precisa do sol A planta Precisa da terra A vida Precisa da planta Porque tudo Vem das plantas É A dinastia verde Sem ela Nada existiria Sem a luz do sol Em duas semanas O planeta terra Se tornaria um túmulo Pois bem Princípios de Deus Diga comigo Princípios de Deus São estes os princípios Que Lúcifer conhece Porque Ele foi o primeiro anjo Feito por Deus E sabe Conhece desses princípios Essas leis Primeiro Existem inúmeros princípios Leis dentro de leis Nós podemos citar algumas Nesses dois versículos aqui O princípio da liberdade O homem era livre Para comer Ou não Da árvore do mal Então é o princípio Da liberdade O outro É o princípio Do livre-arbítrio Aí Encontramos também É que nesse ato Que Deus fez O princípio Da responsabilidade Deus te deu um filho Você é responsável Por ele Não Deus cuida do meu filho Não Não é Deus Que vai cuidar do seu filho É você Com a ajuda dele Então quando nós observamos Os princípios de Deus Podemos viver melhor Os princípios de Deus São as leis que Deus criou Para manter esse universo Que vai desde a gravidade Aos neutrinos Elétrons Prótons Nêutrons Beta Gama Átomos Essas leis Ela atinge O mundo moral E atinge Também O mundo espiritual O mundo energético Está tudo Entranlaçado De sorte É que Quando Deus Colocou A árvore do bem Do mal Disse para Adão Você é livre Você não é O meu prisioneiro Você é um homem livre Para aceitar O bem Ou o mal Está aqui O seu planeta lindo Está aqui Uma gata Chamada Eva Pensa numa mulher linda Capa de revista Está aqui Você é perfeito Pode voar Você pode Você é um super homem Agora se você quiser Deixar tudo isso A porta é essa Agora se você Entra por essa porta Você vai morrer Você vai se tornar Como um cachorro Um gato Um animal E as leis Desse planeta Vão dominar Sobre você Agora se você Continuar Comendo do fruto Da vida Você vai viver Para sempre Vai ter super poder Super mente Eu vou conversar Com você Bater papo Toda tarde Então escolha O princípio Da escolha Eu quero que você Olhe para a Bíblia Como O livro Que revela Os princípios De Deus São leis Que nós temos Que observar Para sermos felizes E Adão E Adão Ficou livre Com a sua Eva No jardim do Éden Passeando Amando Fazendo filho Porque o sexo Foi criado Antes do pecado É Adão já tinha pinto Tinha E Eva também Não pinto não Tinha A genitária Ou você acha Que Deus fez Adão sem pinto E Eva Sem genitária É claro Que Deus já fez Com pinto E era algo Bonito e grande E Eva Também O sexo É algo Que Deus fez Antes do pecado Nós É quem Criamos As barreiras Culturais Cheias De cultura Mas eles Não se viam Eles eram Um mundo De abestalhado Eu não sei De nada Eu sou Adão Eu sou Eva Eu não sei De nada Não Adão não era Assim Adão era Um homem sábio Existia Uma roupa Espiritual Cobrindo Adão E Eva E essa roupa Saia de dentro Deles mesmo Como Os anjos Têm roupa Você já parou Para pensar Quem é que faz A roupa Dos anjos Ah eu vi Um anjo Com a roupa Branca Toda de branco O que que fez Aquela roupa Tem uma Alfaiate Lá no céu Não Sai de dentro Sai de dentro Do seu coração A roupa Que lhe cobre É o poder Espiritual Então Adão Era mais espiritual Do que material E as leis Desse planeta Não atingiam O nosso velho Rei Adão Eles podiam Reproduzir Podiam ter Filhos Famílias Poderíamos ter Tudo Que temos Hoje Só que Sem pecado Ia ser Uma maravilha Não é? Pois bem Adão era livre E Satanás Sabia disso Então Ele Lúcifer O conhecedor Dos princípios Sabia que Se Adão Ferisse um princípio Ele Iria ser Punido Pelo princípio Que Transgrediu E ele Imaginou Uma forma De fazer Adão Cair E ele Ter direito Ou seja Lúcifer Ter direito De estar Nesse planeta Você já parou Para pensar Que Lúcifer Tem direitos A serpente Tem direito De estar Entre os animais Lúcifer Tem direito De estar Entre os homens Porque ele Conquistou Esse direito Quando Adão Optou Optou Para estar E o mal E o mal Não há Do fruto Proibido Aconteceu Coisas Aquilo Não era Punição De Deus Deus Vou te Lascar Não Vou te Ferrar Vou 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 Pega o chicote Ali Não Olha o coração De Deus Pense Na coisa Mais pura E E como diz O matuto Mais boa Porque o certo É melhor Vamos dizer O matuto Mais boa Pense A coisa Melhor Do mundo E a coisa Mais pura Do mundo Não chega A bondade E a pureza De Deus Deus É muito Bom Deus É bom Até com Quem é ruim Até com Satanás Deus é bom É Nós é que somos Cangaceiros Às vezes E usamos A nossa religião Para destruir Os outros Mas Deus é bom Para com todos Quando Adão Comeu Ele feriu O princípio Satanás Feio Bem feito Satanás Não enganou Adão Quem enganou Adão Foi Eva Só que Eva estava Possessa E aí Feriu-se Um princípio E o homem Caiu no pecado E as leis Desse planeta Passaram a Dominar A vida Do homem As leis Desse mundo E passamos De coroa Da criação De Deus Para algo Estranho Nós não somos De floresta Não temos Pele dura Não temos Unhas De Como Águia Nem como Urso Somos Algo Estranho A esse planeta Hostil Não voamos Enquanto Urubu Uma formiga Voa Urubu Voa E o homem Não voa A coroa Da criação De Deus Morre afogado Porque não sabe Nadar Enquanto Uma cobra Uma serpente Uma ariranha Um gato Se você jogar Um gato Dentro da água Ele sabe nadar Caímos Muito Porque ferimos Os princípios De Deus Estude Dentro do seu coração Através do Espírito Santo Sobre os princípios De Deus As leis De Deus Criada Para o bem Do homem Deus Ele quer o teu bem Ele não quer Que você fira Nenhum dos seus princípios Os princípios De Deus Não é aquela Que muitas vezes A religião Coloca Não raspe o seu sovaco Não raspe Sua barba Cuidado com o corte De cabelo O princípio de Deus É muito maior Como o princípio Da liberdade Você é o ser livre Até para se acabar Com você mesmo Se autodestruir Você é livre Você tem responsabilidades Tudo que você faz Se acumula Seja o que é bom Seja o que é ruim E um dia Retornará para você O bem que você fez E o mal que você praticou Se arrependa Para que não volte também Princípios Princípios de Deus E um deles É a liberdade De ação E de pensamento Você é livre E você tem que dar Esta liberdade Para as outras pessoas Também Cada pessoa Tem uma cabeça Um universo Um mundo Mas ela é livre Desde que Esta liberdade Não atinja A outra pessoa E nisso O homem As vezes se perde Porque Esquece Dos princípios De Deus O princípio Da manutenção Tudo que existe Exige manutenção Sua carne Seu corpo Sua vida Tem que se manter De 30 em 30 Segundos Você tem que respirar Senão você morre Você tem que almoçar Jantar Tomar café Tudo isso É para manter A vida Princípio da manutenção Outro princípio Ou seja Podemos levar isso Para o lado espiritual O lado material E qualquer lado emocional Manter o amor Regar a felicidade O princípio da manutenção Olhar Trocar peças Trocar atitudes Manter Alimentar o amor Faz parte do princípio Deste princípio Da manutenção Então os princípios De Deus Estão aqui Na Bíblia Apesar de nós Estarmos caídos E distantes De Deus Em termos de Físico Deus um dia Vai restaurar Toda esta glória Que nós perdemos No Éden Um dia Deus vai restaurar E teremos Um corpo incorruptível Teremos Algo Inabalável Maravilhoso Mas para viver bem Enquanto nos chega Este tempo Você Tem que obedecer Os princípios De Deus Tudo é lei Quando eu Estava estudando Esta área De leis De Deus De Deus Princípios De Deus Eu olhava E eu via Como se fosse Cálculos Somas Matemáticas Em todos Em todos os lugares Nas pessoas No ar No sol Na lua Eu via Como se fosse Somas Matemáticas Porque Deus fez tudo Com muita ciência Com muita lógica Muita sabedoria E é neste ponto Devemos andar Tratar A esposa Com princípios De Deus Tratar o marido Com os princípios De Deus Aí podemos colocar Uma listazinha Liberdade Manutenção Livre e arbítrio Responsabilidade O que acontece Com seu esposo Também É sua responsabilidade O que acontece Com seus filhos Também é sua responsabilidade Então Se você Observar isso Você vai notar Que a vida É maravilhosa E que Obedecendo A esses sinais De trânsitos Espirituais Viveremos Melhor Ao observar Os princípios De Deus Andaremos Em correção De vida Princípios De Deus Deus lançou Dois grandes Princípios Amar a Deus Sobre todas as coisas E amar o próximo Como a si mesmo E ele diz também Faça para os outros O que você queria Que alguém fizesse Para você Trate alguém Como você Queria ser tratado Faça as coisas Para as pessoas Como se você Estivesse fazendo Para Deus E assim Vosso Pai Vos Recompensará Princípios De Deus Neste mundo Perdido Onde muitos Se desesperam O princípio De Deus Serve Como segurança Para nós Ele mesmo Falou Que Se soubermos Ouvir Ele Comeremos O melhor Desta terra Se souberes Se souberes Me ouvir Atentares Para o que Eu estou Dizendo Atenderes Aos meus Princípios Vocês Vocês Comerão O melhor Desta terra Os princípios De Deus Estão aí Para ser Observado Em tudo A lei O nosso Deus É um Deus Jurídico Existem Tribunais No céu Esses Tribunais Dão Direito Tiram Direitos Dependendo Do princípio Que foi Utilizado Tudo É lei E o que Aconteceu Aqui no Éden Foi uma Baita Lei Que nós Infrigimos E nos Lascamos É Mas Essa